Avança Rondonópolis! O tempo avança e o nosso compromisso também. Hoje contamos com oito lagoas de tratamento completas. Rondonópolis está melhorando. Agora temos água todos os dias. Isso é qualidade de vida. É Rondonópolis seguindo em frente. Avança Rondonópolis! Nosso compromisso é com você, com as suas necessidades, com o seu bem-estar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. Rondonópolis.